Pessoal, o prefeito de Belo Horizonte, Fadno Man, do PSD, se reuniu com o governador Romeu Zema do Novo pra discutir o aeroporto Carlos Prats, ali na região noroeste da cidade aqui de Belo Horizonte. Acho que você que tá aqui em Belo Horizonte acompanhou muito bem, você que tá no interior também deve ter acompanhado mais um acidente que aconteceu ali no bairro Jardim Montanhense, fica logo abaixo do aeroporto Carlos Prats aqui em Belo Horizonte. Também foram debatidos, Eduardo, obras do espaço multiuso do Parque Municipal e o córrego do Ferrugem. O diálogo que você sempre pede aconteceu. Pois é, veja que dia mágico, acho que 13 de março de 2023, veio entrar pra história dessa cidade. Foi o dia em que o vice-presidente da república, o Alckmin, veio a Belo Horizonte e juntaram-se. O presidente da câmara, o Gabriel, o prefeito de Fadno, falaram, ajuda a gente na questão do aeroporto. E ele vendo que os dois estão unidos, coisa que nunca acontece em Belo Horizonte, falou assim, eu vou falar com, é Múcio, né, que é o Márcio, Márcio, que é o ministro da área. Depois o Zema conversa com o Fuad sobre essas coisas importantes, incluindo o aeroporto. Ô Júlio, peço vossa permissão pra dizer quem vai responder o que penso, é o Jonas Pera Delos, nosso operador de áudio. Aleluia! Aleluia! Ô, Malca Marques, o diálogo aconteceu. Agora eu preciso ver a prática dessa história toda. É verdade, mas a prática não acontece se não houver um bom diálogo antes. Acho que é isso que o Eduardo tanto pede. Ainda bem que o Alckmin estava aqui e não veio para isso, veio para um evento em relação a Brasil e Alemanha, uma ação comercial, e acabou organizando a sua agenda para também dar atenção ao prefeito. Ao ver o prefeito presidente da câmara, se deu encaminhamento com o governador. É isso que a cidade precisa. É da interlocução dos três poderes executivo, federal, estadual e municipal, na busca de melhorias para a nossa capital. E aí, Ricardo? E aí, que ótimo, né? Quando a gente tem a Prefeitura de Belo Horizonte e o Estado de Minas conversando, é sempre bom. O prefeito Fuad, assim como o governador Zema, são ótimas pessoas, são pessoas verdadeiramente interessadas no bem-estar da população. E quanto maior a interlocução e colaboração dos dois, para a população, muito melhor também. Eu acho que é conversando que você resolve divergências, né? Você consegue chegar no meio termo do que um quer e do que o outro quer. E é conversando também que nas convergências você faz isso se tornar ainda mais rápido, mais efetivo para quem precisa, que é a população de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Ô Rita, esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa acontece muito quando tem um assunto que está no hype, né? Por exemplo, esse acidente que aconteceu nesse fim de semana. É preciso que o assunto não fique só até agora, mas que tenha um prosseguimento. Olha, Júnior, a minha principal leitura do que aconteceu foi que nós estamos tendo finalmente o privilégio de termos um presidente na Câmara, um prefeito, um governador e um vice-presidente, no caso Alckmin, de um nível capaz de buscarem, porque são técnicos. Então, são políticos com perfil diferente, buscando soluções técnicas para a melhoria da vida da sociedade. E usando, e é claro, do poder que a política deu a eles para buscar essas soluções. Então, há muito tempo isso não acontecia e o interessante é que foram vários níveis envolvidos. Então, a gente vê que hoje, em Minas, Belo Horizonte, nós estamos bem servidos. Então, o diálogo é possível. Se o diálogo é possível, as coisas acontecem. Prefeito, governador, vou dar um voto de confiança, viu? Porque o que eu acompanho é que não, é que depois isso para e ninguém mais desculpa. Vou esperar. A fala do Zema e do Fuad, elas foram, assim, despidas de todo o interesse político. E, pelo bem da... Eu acho que só de estar falando de um assunto que está no hype, assim, da moda, já é uma questão política. Mas é uma boa situação. Não, não, mas... Políticos falando juntos para a população é sempre política. Não, mas são políticos buscando soluções técnicas. E imbuídos de vontade de resolver. E, pelo amor de Deus, eu sei que vem ter eleição, mas continue conversando, pelo menos até dezembro. Hoje em dia, isso é política. É, isso é política. Então, ninguém estava fazendo a política certa, né? Cada um faz a política para si mesmo. Mas sabe o que eu estou falando, Rita? Porque daqui a pouco lança uma cadastra do lado do outro, começa o ataque e cessa o diálogo. E sabe, Paulo, em cima desse negócio, gente, a gente sabe que tem interesses muito maiores naquela área ali, que é muito valiosa. E aí, para mim, aí que entra o problema. Enquanto está acontecendo esse diálogo, mas quando os endereços começarem a chegar de forma mais firme, mais forte, aí a gente não sabe se as coisas vão desenrolar da forma. Vamos ver os projetos. É, vão desenrolar da melhor forma. Você está falando do aeroporto, né? Do aeroporto, ótimo. Pois é. Esse é o X da questão. Quem verdadeiramente vai ser beneficiado e quem verdadeiramente está interessado em resolver aquilo ali? E aqui entre nós, a gente não só fala para os outros fazerem, a gente faz. O debate vai continuar no Intercafé ali fora, com o Malco pagando. Até amanhã. Pronto, está resolvido. Ponto final no Conversa de Redação, TV Eduardo Costa, Ricardo Kertzmann, Rita Mondin e Malco Camargos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho